O problema daqui, que nem eu vou lá no seu jurandir lá, eu tenho um ponto de referência, eu andei na represa lá, cheguei a gastar um tanque, só andando, numa tocada só, levei gasolina e abasteci para voltar, no barco, né? Mas eu tenho o Morro do Gavião como referência. Aqui eu não peguei nenhuma referência, é muito baixo. Não, mas aqui o canal é um sonarzinho, você acha o Cardone? É, não, não, eu digo assim, para voltar para casa, né? Se você sai sozinho, voltar para casa depois, tem que ter um ponto de referência, que da água você enxerga, porque tem muito braço, você entra num braço desse, uma errada, você já perdeu, já era, que aí você não se encontra mais. É para lá ou para cá, só se for na sorte, né? A espada é maravilha, boa, pra caramba. É boa. Filma mais, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos virando, olha assim. As únicas espécies de peixe, quem pegou, foi o safado. Peguei espécie também, peguei curvina, curvina é espécie. Peguei três tipos de peixe, curvina, cachorra, mandi, peixe, que eu não conheço o nome, mas parece que era chamado de piranha, peixe com dente. Igual o outro, foi quatro espécies que eu peguei. E curvina, é lógico. O topo naré não saiu, mas foi por falta de batalha, foi porque eles não querem mesmo. Os naré estão tudo de férias, eu virei nós, a gente está tudo de viagem. Rapaziada aí atrás. Só o Alexandre que não veio. O Malamé não veio, porque ele é chato. Mas nós vamos trazer, porque ele deixou o amigo nosso triste. Isso aí não pode acontecer, amigo meu não fica triste. Junto comigo aí não fica triste, não. Olha o pastão. Só paisagem bonita também. Aô, lá vem o tropezo. Vem no galope. Vem que vem no galope. Represiona uma imagem. A espiação. O que é isso daí? Ah, não, está vendo. Olha aqui, olha. É de limão, tem tudo lugar. Olha, olha. Olha, aqui, ali. O limão roja, praga. É, agora eu entendi por que que o limão aqui é caro. Tem pouco. O limão. Ó. Vamos lá. Você só sai de Vegas em março? Eu só em maio, né? Maio? É. Esse mês já saiu. Quando você vir, eu vou vir. Não, você vira tudo isso aí, eu vou ficar tudo isso pra mim. Aí vem os dois carros aí. Olha, tudo cansado. Olha, vai ter que ir peixando aí. Peixe pra caralho. Olha, cansado pescado. Olha, pescaria boa tem que ser no mínimo de três pessoas. De dois já é foda. A hora de limpar o peixe, tudo mais fácil. Peixe. Sofim menos um pouquinho de puxar o barco lá no rio. É, sofim menos, né? Aquela hora lá, se não tivesse embalado, nós levava aquela carreta lá em cima. Um barco de alumínio. Minhaora lá no rio. Minhaora lá no rio. Minhaora lá. loge. Olha aí, olha aí, paisagem. Então, você imagina quantos pontos tem essa aqui? É o esquema ali, cara, fazer a sela. É verdade, cara. Fazer a sela. Mal que eu falei pro seu irmão, se ele fizesse aquilo ali, ele fazia a sela e fazia o ponto ainda. Pega duas latonas, enche de concreto com sal grosso.